Música A minha primeira vez eu marquei pela internet E só pra vocês saberem, eu sei o teu cara de novinho, mas eu tenho mais de 30 Então não foi, não tinha nem MSN, não tinha chat naquela época, nem sequia, não tinha nada disso Foi pelo Mirk, só que é bem nerd, vai lembrar o que é Mirk, não tinha imagem, não tinha nada E eu só lembro que foi completamente relevante, e no outro dia o que me marcou Foi que quando a professora de biologia tava brincando com a gente, foi um pouco antes do carnaval Ela foi brincar com o feriado e falou, ó gente, carnaval, e se for fazer alguma coisa, usem camisinha Eu só tava lá pensando, eu já, eu sou muito danado Mas foi realmente relevante, eu nem, eu não lembro o nome dela, dele, dela, bonequinho Flávio não usa teclado, né Nem bicho, então Música Música Legenda Adriana Zanotto